A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós estudamos que todos nós um dia vamos comparecer diante do Tribunal de Deus. E vimos que não precisamos ter medo do dia do juízo, porque o juiz é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Além de ser o juiz, ele também é o nosso advogado. Então não precisamos temer o dia do juízo. Nós precisamos abraçar a Jesus como Salvador e Senhor. Precisamos passar pelas águas batismais, selando a vida ao lado de Cristo, para que o nosso nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro. Então estaremos tranquilos por ocasião do juízo. Vimos também que há três fases no juízo divino. Há o juízo investigativo, há o juízo comprobatório e o juízo executivo. O juízo comprobatório é aquele que acontece durante os mil anos no céu. E nós vimos que, a bem da verdade, esse julgamento, esse juízo comprobatório, ou juízo de comprovação, não muda absolutamente nada. Ele acontece para que nós tenhamos plena convicção de que o julgamento foi justo. Mas não vai alterar, não vai mudar o destino de ninguém. Esse juízo só acontece para que os santos, que iam de julgar o mundo, iam de julgar os anjos, os anjos caírams, obviamente. O juízo acontece então para que os santos tenham plena convicção de que o julgamento foi correto e justo. E após o milênio, estudamos em pelo menos duas aulas esse assunto, após o milênio, então o Senhor Jesus volta a esse planeta, logo após o milênio. A segunda vinda se dá antes do milênio, ficamos mil anos no céu, logo após o milênio, Cristo volta novamente a esse planeta, com ele a nova Jerusalém, os ímpios ressuscitam, e então Satanás e todos os ímpios, e todos os anjos maus, recebem então a pena do fogo eterno. Que é o juízo executivo. Nós vamos, nessa noite, estudar a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo. E nós entendemos que esse juízo já se iniciou em 1844. Antes de apresentar os textos bíblicos, eu quero dizer que muitas pessoas que não conhecem a história da igreja de 20 e do 7º dia, Erroneamente ensinam que nós, adventistas do 7º dia, marcamos a data da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para outubro de 1844. E isso não é verdade, porque, a binda é verdade, queridos, a igreja só foi estabelecida ou fundada, sei lá, duas décadas depois. Na verdade, houve um movimento chamado Movimento Millerita, dirigido por um batista chamado Guilherme Miller, e liderado por várias pessoas de várias denominações evangélicas, Que estudando as profecias de Daniel, chegaram à conclusão, que no dia 22 de outubro de 1844, Alguma coisa extraordinária iria acontecer. E nós veremos, na aula de hoje, que eles estavam totalmente corretos, Em relação ao estudo das profecias, e aos cálculos que eles fizeram. Só que eles erraram, em relação ao evento, que aconteceria, ou que aconteceu, em 1844. Mas notem, a igreja adventista do 7º dia, nunca marcou data para a volta de Jesus. É verdade, sim, que desse movimento Millerita, depois surgiu a igreja adventista do 7º dia. Mas afirmar, que nós marcamos a data da volta de Jesus, isso é um absurdo, porque a igreja sequer existia. Mas vamos ver, na aula de hoje, o que de verdade aconteceu, em 1844. O título é, o começo do fim. Abra sua Bíblia, no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, o capítulo 8. Eu vou ler, três versículos bíblicos. O primeiro, que é o tema do nosso estudo, essa noite, é o versículo 14. Daniel 8, o versículo 14. E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vou ler aqui a segunda parte, do versículo 17. Versículo 17, a segunda parte. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. A visão se refere ao tempo do fim. O tema geral das nossas palestras é profecias para o tempo do fim. Algumas pessoas querem interpretar todas as profecias de Daniel como tendo o seu cumprimento antes de Cristo. Quando, na verdade, está muito claro na palavra de Deus que são profecias para o tempo do fim. Versículo 26, do capítulo 8. A visão da tarde e da manhã, que foi dito, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então vejam, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Algumas traduções da Bíblia colocam assim, até mil cento e cinquenta dias, e o santuário será purificado. Porque pegam duas mil e trezentas tardes e manhãs, e fazem aí uma conta, e acham que dá mil cento e cinquenta dias. E aplicam como sendo mil cento e cinquenta dias literais. Então, três anos e um pouquinho. Outros aplicam as duas mil e trezentas tardes e manhãs como dois mil e trezentos dias. Mas entendem que são dois mil e trezentos dias literais, queridos. Se a própria profecia diz, se o anjo diz a Daniel, que essa profecia é para o tempo do fim. E se o anjo diz para Gabriel, que a visão se refere a dias ainda muito distantes. Em relação a Daniel, profecia para o tempo do fim, e dias ainda muito distantes, não podia ser três ou quatro anos depois. Ou se você pegar dois mil e trezentos anos, quatro, cinco anos, não pode ser. Nós temos que entender o que significa tarde e manhã na Bíblia, e temos que entender o que significa dia em profecia bíblica. Agora vejam só, no versículo 27, do mesmo capítulo, Daniel diz, Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Então, no primeiro momento, Daniel não compreendeu o sentido da visão. Ele só foi compreender a visão, o sentido da visão, treze anos depois. E esse fato está relatado em Daniel capítulo 9. Entre Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, há um hiato de treze anos. Entre Daniel 8 e Daniel 9, treze anos se passaram. Em Daniel 9, nós vamos encontrar a interpretação da profecia, de Daniel 8, versículo 14. Mas vamos entender algumas coisas básicas. Primeiro, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que é que significa a purificação do santuário? O que é que significava a purificação do santuário para o povo de Israel? Vejam bem. O pecador arrependido, ele confessava o seu pecado, colocando as mãos em cima, ou sobre a cabeça, de um animalzinho inocente, de um cordeirinho. Simbolicamente, os pecados desse transgressor, eram transferidos para o cordeirinho. Depois o cordeiro era morto. E parte do sangue ali, colocado nas pontas do altar, e aspergido ali. Diariamente, na manhã e na tarde, havia dois sacrifícios. O sacerdote oferecia o sacrifício pelos pecados de toda a congregação. O sacerdote depois entrava no lugar chamado santo, levando parte do sangue desse animal. E o sangue era aspergido, sob o véu, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ficava ali o altar de incenso. E o sangue, então, era aspergido ali. Duas vezes ao dia. No sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde. Uma vez por ano, havia o dia da purificação do santuário. Era Yom Kippur. Era o dia de juízo para Israel. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no santuário e fazia a purificação, passando o lugar santo para o santíssimo. Fazia a limpeza ali do santuário. Nesse dia, todos os pecados que já haviam sido perdoados, eram agora o quê? Apagados. Notem, há duas fases aqui, em relação ao perdão e à salvação. Notem. Num primeiro momento, os pecados eram transferidos simbolicamente para o cordeirinho. Esse cordeirinho era símbolo do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o ritual do santuário apontava para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu ministério. Tudo o que acontecia eram símbolos do ministério de Cristo Jesus. Depois o sangue do animal, como eu disse, era colocado ali na ponta e aspergido ali sobre o altar. Duas vezes por dia, de manhã e à tarde, o sacerdote fazia ali a oferta pelo pecado e levava o sangue para dentro do lugar santo. E esse sangue era ali aspergido. Uma vez por ano, havia a purificação do santuário. Quando os pecados eram então definitivamente apagados. Já haviam sido perdoados, mas agora eram apagados. Então, a purificação do santuário era o dia de julgamento para Israel, simbolizando o julgamento final. E você vê no quadro agora, a cena do sacerdote. Ele está no lugar santo. Há uma cortina, um véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Está com o incensário nas mãos. E o sangue era aspergido, era colocado nas pontas do altar e parte do sangue aspergido ali sobre a cortina. E aí, na figura que vocês veem, ele está com o incensário nas mãos. O incensário, entre outras coisas, ajudava a amenizar o sangue. Havia um cheiro suave ali. Porque vocês imaginem, o santuário era totalmente fechado. Não havia janelas. Estava no deserto. Diariamente o sangue era aspergido ali. O cheiro não devia ser muito bom lá dentro, não. E é um fato importante, queridos. O pecado fede para Deus. O Senhor Deus tem nojo do pecado. Mas ama o pecador. Mas o pecado fede para Deus. Então, uma vez por ano, havia a purificação do santuário. Que era um símbolo do juízo final. Insisto. Tudo que acontecia, e eu não tenho tempo, para entrar nos mínimos detalhes. Explicar a mesa dos pães, a proposição, o castiçal, os mínimos detalhes. Eu quero ir direto ao ponto para explicar a profecia de Daniel 8, versículo 14. Você tem que entender que a purificação do santuário acontecia uma vez por ano. E era um símbolo do juízo final. 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã na Bíblia, é claramente o sinônimo de dia. Você pode conferir em Gênesis 1. Gênesis 1, os versículos 5, 8, 13, 19, 23 e 31. A seguinte frase. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Em Gênesis, o capítulo 1, nós entendemos que tarde e manhã são sinônimos de um ciclo de 24 horas. Ou seja, um dia literal. Porque a linguagem em Gênesis, o capítulo 1, não é uma linguagem profética. É uma linguagem literal. Não é uma linguagem simbólica. É uma linguagem literal. Então, em Gênesis 1. Tarde e manhã, são sinônimos o quê? De um ciclo de 24 horas. Ou seja, um dia literal. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, 2.300 tardes e manhãs. Nós já entendemos que, segundo o princípio bíblico, são 2.300 dias. 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300 dias. Mas são dias literais ou são dias simbólicos ou dias proféticos? Ora, se o próprio anjo, ao conversar com Daniel, disse Esta profecia se refere ao tempo do fim. Sete anos ou oito anos após a visão. Era tempo do fim? Não. Daniel, essa visão se refere a dias ainda muito distantes. Então, é óbvio, queridos, que não podem ser 2.300 dias literais. São 2.300 dias proféticos. E, em profecia bíblica, quanto vale um dia? Já ensinei para vocês que o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Um dia, em profecia bíblica, é igual a um ano. E há dois versículos que claramente provam isso. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Números 14.34 e Ezequiel 4, os versículos 6 e 7. Números 14.34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra. 40 dias. Cada dia representando um ano. Ezequiel 4, os versículos 6 e 7. Levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei. Cada dia por um ano. Então, em linguagem profética, um dia vale um ano. Ora, já chegamos então à seguinte conclusão. Que 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 dias. E dia em profecia vale um ano. Então, a ideia aqui é a seguinte. Até 2.300 anos. E aí sim, nós chegamos no tempo do fim. Até 2.300 anos. E o santuário será purificado. Vejam. Como eu disse, Daniel, ele não me entendeu a visão. Sabia que era uma visão de tempo. Começou a estudar o livro do profeta Jeremias. Mas não chegou a nenhuma conclusão. Então, ele começou a orar a Deus. Ele ficou enfermo. Ele ficou doente porque não entendia o significado da visão. Orou a Deus. E Deus então mandou o anjo. Para que ele explicasse, nos mínimos detalhes, o significado da visão. 2.300 dias, igual a 2.300 anos. Entende, filho do homem. Pois essa visão se refere ao tempo do fim. Daniel 8, versículo 17. Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Algumas traduções dizem, a ciência se multiplicará. É muito comum nós ouvirmos pessoas interpretando aqui Daniel 12, versículo 4. A seguinte frase. A ciência se multiplicará. Ou o saber se multiplicará. Falando sobre o avanço da ciência, dos computadores, da internet, do homem na lua, televisão, foguetes, armas militares, automóveis. Você pode até fazer essa aplicação, mas não é a aplicação básica do texto. Não é a aplicação primária. Vamos ler juntos a frase de novo. Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Que livro, irmãos? O livro do profeta Daniel. Então, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim. Que é o tempo que nós vivemos hoje. Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Esquadrinharão o quê? O livro do profeta Daniel. E o saber, a ciência, se multiplicará. Que saber? Que ciência? O saber, a ciência, o conhecimento. A respeito das profecias de Daniel. Então, veja que coisa extraordinária, queridos. É algo maravilhoso. Você e eu, nessa noite, estamos fazendo parte do cumprimento da profecia. Porque a profecia diz que no tempo do fim, muitas pessoas estudariam o livro do profeta Daniel. E o conhecimento do livro do profeta Daniel se multiplicaria. Hoje, nós estamos fazendo história, queridos. Nós fazemos parte do cumprimento da profecia. Porque hoje, nós estamos desvendando os mistérios do livro de Daniel. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entende. Então, vejam. Falando sobre a destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70, e, numa profecia mais ampla, falando sobre os sinais, que antecederiam a sua volta a este planeta, o Senhor Jesus, faz uma referência, ao livro do profeta Daniel. Ficou bem claro, queridos, que as profecias de Daniel são para o tempo do fim? Está claro isso na Bíblia para vocês? Está claro? Sim ou não? Está bem claro? Tudo bem. Vamos adiante. Daniel não entendeu a visão. Treze anos depois, ele, em oração, pede que Deus explique o significado da visão de Daniel, capítulo 8, versículo 14. E Deus envia um anjo, novamente, para explicar o sentido da visão. Vou ler agora, Daniel, capítulo 9, e, pois, leia na íntegra, na sua casa. Há uma oração maravilhosa, feita por Daniel, no começo do capítulo, aliás, a maior parte do capítulo, é a oração de Daniel, e, Deus, obviamente, atendeu a essa oração. Vamos ler agora os versículos, 21, em diante. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Saí para fazer-te entender o sentido. Sentido do que, queridos? Da profecia que ele não havia entendido. Daniel 8, versículo 14. Quando as 2300 tardes e manhãs, ou quando os 2300 anos, iniciariam e terminariam? Ora, para eu saber quando termina um período, eu preciso descobrir quando ele começa. Se eu descobrir quando o período se inicia, eu, obviamente, saberei quando ele termina. Então, se eu digo, olha, eu vou pregar 30 a noite nessa igreja. É só você saber quando eu começo a pregar, e você vai saber quando eu vou terminar. Então, quando os 2300 anos, começariam e terminariam? Vamos ver aqui, os versículos 24 e em diante. Vou ler o 23 primeiro. Daniel 9, versículos 23 e em diante. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora vem a explicação da visão. Preste bem atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Aqui vem agora a dica do início da profecia. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, sete semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido. Ele já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vejam. O anjo Gabriel explica para Daniel o sentido da visão. Diz, olha, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel 9, versículo 14. A palavra traduzida como determinadas aqui é chatac. Que pode ser traduzida como determinada, cortada, amputada, separada. Então vejam. setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Vamos entender, ou vamos ver se entendemos o princípio dia a ano. Setenta semanas. Quantos dias tem uma semana? Sete. Setenta vezes sete, quatrocentos e noventa dias. Dia e profecia vale o quê? Ano. Então o anjo disse, em outras palavras, quatrocentos e noventa anos estão separados, cortados, determinados para o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo de Israel. E sobre a cidade santa. Qual era a cidade santa? Jerusalém. Então, quatrocentos e noventa anos, setenta semanas proféticas igual a quatrocentos e noventa anos. Do período maior de dois mil e trezentos anos, os primeiros quatrocentos e noventa se referiam ao povo de Israel. Em hebraico, como eu disse, a palavra chatak, pode ser traduzida como determinada, cortada, amputada. Então, os quatrocentos e noventa anos, eles são cortados, amputados. Mas cortados da onde? Obviamente, num período maior de dois mil e trezentos anos. Vejam bem. Para eu cortar uma fatia de um bolo, eu preciso de um todo maior. Para eu tirar uma parte de alguma coisa, é preciso que haja um corpo maior. Então, o anjo está dizendo, Daniel, entenda uma coisa. Nesta profecia de dois mil e trezentos anos, quatrocentos e noventa anos, se referem ao povo de Israel. Então, os primeiros quatrocentos e noventa anos, foram cortados, amputados, separados, para o povo de Israel e sobre a cidade santa, a Jerusalém terrestre. A dica é a seguinte, desde a ordem e a saída para restaurar e para edificar Jerusalém. Desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Então, se eu descobrir na história, quando foi dada a ordem para o povo de Israel, que estava no cativeiro em Babilônia, por ocasião desta visão, os babilônios não estavam mais no poder, porque eles haviam sucumbido diante dos meros e persas, mas Israel ainda estava no cativeiro em Babilônia. O império de Babilônia já não mandava mais nada. Já havia sido o quê? Derrotado pelos meros e pelos persas. Mas, o povo de Israel ainda estava no cativeiro em Babilônia. Então, o anjo disse, quando sair a ordem para vocês saírem daqui voltando para Israel, para reconstruir a cidade e o templo, então, quando sair essa ordem, esse decreto, começa o quê? Os 2.300 anos. Porque os primeiros 490 se referem ao povo de Israel. Vejam bem, há três decretos na Bíblia, registrados na Bíblia. três decretos que podem servir como ponto de partida. Vejam bem, três decretos foram registrados por Esdras, o profeta. O primeiro decreto está registrado em Esdras, o capítulo 1, os versículos 1 até 11. Esse decreto saiu entre os anos 537 e 538 antes de Cristo, de autoria do rei Ciro. Essa lei permitia que o povo de Israel fizesse um recenseamento e permitiu que alguns judeus saíssem do cativeiro e voltassem para Jerusalém para reconstruir o templo. Mas esse foi um decreto parcial, mesmo porque nós sabemos que na tentativa de reconstruir os muros da cidade, reconstruir o templo, como havia uma grande oposição dos povos que viviam ao redor de Jerusalém, como houve uma grande oposição. Esse trabalho foi iniciado e não foi concluído, muitas vezes. Ele foi iniciado, mas foi interrompido várias vezes. Então, esse é um decreto parcial. Há um segundo decreto, que está registrado em Esdras, do capítulo 6, os versículos 6 a 12. Esse segundo decreto foi emitido por Darío I, no ano 519 antes de Cristo. E a proclamação desse edito simplesmente confirmava a primeira. Então, não acrescentou nada, só confirmou o primeiro edito ou a primeira proclamação. Mas há um terceiro edito aqui, queridos. Um terceiro decreto. Esdras 7, os versículos 11 a 26. Esdras 7, 11 a 26. Esse decreto foi o único que, de fato, autorizava a reconstrução da cidade. Esse decreto, queridos, foi dado no ano 457. E é o decreto de Artaxerxes, que foi dado no ano 457. Anote o texto, não vou ler, ele nem vai aparecer no quadro, mas anote o texto de Esdras 6, o versículo 14. Esdras 6, 14. Em Esdras 6, 14, você vai entender que os judeus consideravam esses três decretos como sendo um único decreto. Então, houve o primeiro, que foi parcial. o segundo, que simplesmente confirmava o primeiro. O grande decreto foi o terceiro, dado por Artaxerxes, no ano 457 a. de Cristo. Mas, se você ler Esdras 6, versículo 14, você vai entender que os judeus compreendiam os três decretos como sendo um único decreto. Então, começou a valer mesmo, queridos, em 457, quando eles tiveram total liberdade política e religiosa. Então, 457 é o ponto de partida da nossa profecia. Então, a partir de 457, antes de Cristo, os primeiros 490 anos estavam determinados ou separados para o povo de Israel. Vamos ver como se cumpriu a profecia. O texto diz, queridos, 70 semanas são determinadas. Aí, o anjo disse, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69. 69 semanas dá 483 anos. Então, 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Essa é uma profecia messiânica. O Senhor Jesus é ungido. Quando foi que o Senhor Jesus foi ungido para iniciar o seu ministério? Por ocasião do seu batismo. Então, vejam, queridos, da ordem para sair e reconstruir Jerusalém até o batismo do Messias, até o Messias ser ungido, deveriam se passar 483 anos. E a profecia se cumpriu nos mínimos detalhes. No ano 27 da nossa era, da era cristã, o Senhor Jesus foi batizado. 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. 490 anos. A profecia diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Alguns cristãos fazem o seguinte, pegam as sete semanas, depois mais 62 semanas, 483, e fazem ali algumas aplicações. Mas aí pegam a septuagésima semana, ou a semana de número 70, e jogam para o futuro distante. Mas entenda uma coisa, eles separam a semana 70 das outras 69. Fazem o cômputo das 69 semanas, e a septuagésima semana tiram e jogam para qualquer momento no futuro. Tem lógica isso? Vamos ver se nós somos pessoas inteligentes. A semana 69 vem logo após que semana? A 68. A semana 70 vem quando, queridos? Logo após a semana 69. Não é óbvio. terminou a 69, começa a 70. A septuagésima semana, por incrível que pareça, vem logo depois da 69. Pastor, isso é óbvio, é lógico, é óbvio. E a Bíblia é um livro inteligente. Mas há pessoas por aí que cortam completamente o raciocínio lógico e contam 69 semanas, fazem um corte abrupto ali e do nada pegam a septuagésima semana, separam das 69 e jogam em qualquer momento no futuro. Não tem lógica nenhuma. Vejam como a profecia é clara. 483 anos até o ungido, o príncipe, Jesus foi batizado. As praças e as cicovalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, a cidade será reconstruída, mas com muita luta, com muito suor, com muitas lágrimas em tempos angustiosos. O Messias faria firme aliança com muitos, muitos de quem? Do povo de Israel, porque os primeiros 490 anos são para o povo de Israel. Então, fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana das sete anos. No meio da semana será morto ungido. após o seu batismo, quanto tempo depois o Senhor Jesus foi preso, torturado e crucificado? Quanto tempo durou o ministério terrestre do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Exatamente três anos e meio. Há, pelo menos, uma igreja por aí, que pega o texto aqui, Daniel capítulo nove, ensina que Jesus morreu na quarta-feira. Porque a profecia diz, não é? Que na metade da semana será tirado o Messias, não é? Ele fará firme aliança com muitos, versículo 27, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Galvário, ele morreu numa sexta-feira, quando Jesus morreu na cruz do Galvário, queridos, era exatamente no meio da semana profética, não era na semana literal, Jesus não morreu na quarta-feira, Jesus morreu na sexta-feira, mas era o meio da semana profética. Quanto vale meia semana profética? Três anos e meio. Quando segundo Jesus na cruz do Calvário disse, pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito, e o bradou está consumado. nesse mesmo momento, queridos, o véu do templo rasgou-se de cima abaixo. Por quê? Na cruz do Calvário, todo ritual do santuário se cumpriu. Todo aquele cerimonialismo, todo ritual do santuário apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Então, as leis cerimoniais foram abolidas por Jesus quando? Exatamente no meio da semana profética. Três anos e meio. Ele morre na cruz do Calvário. Agora, a profecia diz que ele faria firme aliança com muitos por uma semana. Então, ele é batizado no ano 27, no ano 31, na primavera do ano 31, ele morre na cruz do Calvário. Mas, ainda faria firme aliança com muitos por uma semana. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou, mas, por três anos e meio, ainda fez firme aliança com o povo de Israel. Quando é que termina a semana, queridos? Termina no ano 34. Nós usamos como fato histórico o apedrejamento de Estevão. No ano 34, Estevão foi apedrejado. Então, usamos o ano 34 como um fato histórico. o apedrejamento de Estevão como um fato histórico. E usamos isso como argumento para o final das 70 semanas e da última semana que o Senhor Jesus fez um pacto com muitos. Mas, vejam, na verdade, o que marca o final das 70 semanas não é o apedrejamento de Estevão. Estevão tivesse sido apedrejado ou não, a profecia se cumpria naquele dia. Por quê? O que marca queridos o fim da profecia é a visão que Estevão teve. Estevão fez um sermão para os judeus, um sermão de reprovação, de condenação, de juízo. A estrutura do sermão feito por Estevão era a mesma estrutura dos sermões feitos no Antigo Testamento pelos profetas. quando estes tinham uma mensagem de juízo e reprovação. Estevão começou a dizer olha, Deus agiu assim, assim, assim com vocês. Começou a passar em retrospectiva a história de Israel. Deus agiu assim, assim, assim. Foi longânimo para convosco. Amou vocês, perdoou vocês, dirigiu vocês. Só que vocês, povo de Israel, sempre foram negligentes. Fizeram isso, isso, isso. Eram um sermão de condenação. E Estevão termina o sermão dizendo, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que é o Nosso Senhor e o Salvador, Jesus Cristo. Em pé ou sentado, queridos, a destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Na visão de Estevão, Jesus estava em pé ou sentado, estava em pé. Vocês se lembram que em aulas anteriores, eu ensinei que quando o juiz se levanta, é o que? Final de julgamento. Quando Estevão viu Jesus em pé, em outras palavras, a aliança, o pacto de Deus com o povo de Israel estava simplesmente o que? Acabado. Estevão foi apedrejado em consequência do que ele disse, mas se tivesse sido apedrejado ou não, vocês entendem isso, tivesse ele sido apedrejado ou não, o que cumpre a profecia é a visão que Estevão teve. De Jesus o que? Em pé. O juiz estava em pé. Então notem, recapitulando, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. 490 anos para o povo de Israel. Nos primeiros 483 eles iam reconstruir a cidade, o templo, até o ungido, o Messias. Cristo foi ungido por ocasião do seu batismo. Fará firme a aliança por uma semana, sete anos. No meio da semana será morto o ungido e fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Exatamente três anos e meio Cristo foi morto. E exatamente três anos e meio depois, completando sete anos, Estevam teve a visão do juízo sobre a casa de Israel. Sobre o povo de Israel. Naquele dia, queridos, embora alguns discordem do que eu vou dizer agora, Israel como nação deixou de ser o povo de Deus. E o evangelho agora é dado aos gentios. hoje há um Israel espiritual. Todas as pessoas que abraçam a Jesus como salvador e senhor, todos os cristãos, são esse o que? Israel espiritual. O judeu pode ser salvo, o israelita pode ser salvo, como indivíduo, mas como nação. Israel não é mais o povo do senhor. Há alguns evangélicos dispensacionalistas aplicam as profecias como ter um cumprimento literal na Jerusalém terrestre em relação ao tempo do fim. Na verdade, queridos, o que João viu foi a nova Jerusalém. E as promessas de Deus na verdade se cumprem na nova Jerusalém. Israel não é mais o povo de Deus. Então, vejam só, queridos, a profecia cumpriu-se nos mínimos detalhes. Se os primeiros 490 anos cumpriram-se exatamente, os outros 1810 anos que faltam com certeza também se cumprem. Vamos ver. A primeira parte, então, da profecia dos 2300 anos cobre os 490 anos referentes ao destino de Israel e ao nascimento e morte de Jesus. Mas ainda faltam 1810 anos para completarmos os 2300 anos. Se Estevão foi apedrejado no ano 34, porque ele teve aquela visão, pregou uma mensagem de juízo para os judeus e os judeus odiando a Estevão e a sua mensagem o apedrejaram. Se você somar os outros 1810 anos que faltam ao ano 34, nós vamos chegar a 1844. Outono, outono no hemisfério norte, no outono de 1844. O santuário deveria ser o que? Purificado. Em outras palavras, o período de 2300 anos, que começou em 457, termina em 1844. As duas 1300 tardes e manhãs, tem o início em 457, e elas terminam em 1844. O que aconteceu? O que teve lugar em 1844? Alguns estudiosos, batistas, metodistas e outras denominações evangélicas, ao se depararem com Daniel 8, o versículo 14, fizeram vários cálculos, e baseados no calendário judaico, eles entenderam que o dia da purificação do santuário naquele ano, cairia no dia 22 de outubro. Então, eles entenderam que o santuário seria purificado no dia 22 de outubro de 1844, e eles acertaram tudo. Só que eles erraram o evento. Eles entenderam que a purificação do santuário se referia à volta de Jesus a esse planeta. eles acertaram toda a profecia, só que eles erraram o evento. Nós vamos mostrar agora o que de verdade aconteceu em 1844. Vejam só. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, como já dissemos na aula de hoje, o véu do templo rasgou-se de cima em baixo. de baixo para cima poderia ser algo feito por mãos humanas. O véu rasgou-se de cima em baixo. Deus rasgou o véu do templo, colocando um ponto final em todo aquele cerimonialismo. Então, com certeza, a profecia não poderia se referir ao santuário terrestre. Mesmo porque nós sabemos que no ano 70, Jerusalém e o santuário foram o quê? Destruídos. E a profecia de Cristo de Mateus 24 cumpriu-se. Não ficou pedra sobre pedra. Então, obviamente, a purificação do santuário não poderia se referir ao santuário terrestre. Nós temos que descobrir dentro da Bíblia a que santuário Daniel 8, 14 se refere. Êxodo 25, o versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Números 8, o versículo 4. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Então, vejam bem, queridos, o santuário terrestre foi construído segundo o modelo mostrado por Deus. o modelo original estava onde, queridos? Ou está onde até os dias de hoje? No céu. O santuário terrestre nada mais era do que uma cópia do santuário celestial. O Senhor Deus mostrou Deus mostrou o modelo. Israel deveria construir de acordo com o modelo mostrado por Deus. Hebreus 9, o versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Então, vejam, o santuário terrestre feito por mãos humanas, era figura do santuário verdadeiro. O santuário verdadeiro está onde, queridos? Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o santuário terrestre era a cópia do santuário verdadeiro, o santuário celestial. O Senhor Jesus Cristo hoje, queridos, Ele exerce o papel de sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós diante do Pai no santuário celestial. Então, a profecia deveria, então, se referir ao santuário celestial. Mas, pastor, como é que funciona isso? Vejam bem, não falamos para vocês nesta noite que tudo o que acontecia no santuário terrestre apontava para o ministério de Cristo, a sua morte na cruz, o seu sacerdócio. Então, vejam, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele também é nosso sumo sacerdote. O que que o sumo sacerdote fazia? Uma vez por ano, entrava ali no santuário e passava do lugar santo para o lugar santíssimo. Havia uma divisória entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia a purificação do santuário. É exatamente isso que o Senhor Jesus faz hoje. É o nosso intercessor. Quando você pede perdão pelos seus pecados e reclama o sangue de Cristo sobre a sua vida, Ele que é o Cordeiro de Deus que teve o pecado no mundo, na hora você é perdoado. Quando o judeu no antigo testamento pedia perdão, na hora ele era perdoado, mas o seu pecado simbolicamente era transferido para dentro do santuário, até que o sumo sacerdote fizesse fizesse a intercessão e a purificação do santuário, quando Deus apagava todos os registros do pecado. É isso que Jesus faz hoje. Ele te perdoa na hora, mas além de te perdoar, ele quer apagar dos livros do céu, como nós estudamos ontem, o registro dos seus pecados. Então há duas fases aqui, perdão, e remoção total dos pecados. Ele quer perdoar e apagar os pecados. É isso que ele faz hoje. E nós entendemos pela profecia bíblica que esse sacerdócio de Cristo no lugar santíssimo começou então em outubro de 1844 porque o santuário que se refere a Daniel 8 14 é o santuário celestial e se refere ao sacerdócio de Cristo nesse santuário. Os que estão assistindo ao vivo aqui e os que estão vendo pela internet pelo dvd poderão ver agora esse quadro os que ouvem pela novo tempo vão ter que tentar visualizar mas podem ter acesso ao mesmo quadro que eu estou mostrando aqui no site www. profecias para o tempo do fim .com .br então vejam no ano 457 há a ordem dada por Artaxerxes para sair e reconstruir a cidade sete semanas mais 62 semanas 483 anos até o batismo de Jesus fará firme a aliança com muitos por uma semana no meio da semana ele é morto 3 anos e meio após o batismo ele é morto 3 anos e meio depois ao apedrejamento de Estevão e agora o evangelho é dado a todo o mundo a profecia ainda tinha mais 1810 anos para se cumprir exatamente 1810 anos após o apedrejamento de Estevão o senhor Jesus passou do lugar santo no santuário celestial e entrou no lugar santíssimo exercendo hoje o papel de sumo sacerdote intercedendo por você e por mim em 1844 começou o juízo investigativo e começou o tempo do fim quando terminaram o juízo investigativo que começou em 1844 e continua até os dias de hoje quando Jesus está averiguando a sua e a minha vida quando terminar o juízo investigativo o Senhor Jesus volta a esse planeta atos 3 19 arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados Jesus quer perdoar mas também quer o que apagar os pecados de sorte de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor Salmo 103 versículo 12 assim como o oriente está longe do ocidente assim Deus também quer banir o que os nossos pecados Ezequiel 36 os versículos 26 e 27 também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne ainda porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis os meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis pastor é muita data é meio confuso não é não é só você entender 2300 2300 tardes e manhãs se referem a 2300 dias dia vale um ano são 2300 anos o anjo disse profecia para o tempo do fim dias ainda muito distantes os primeiros 490 anos para o povo de Israel no ano 457 veio a ordem para sair e reconstruir Jerusalém esse é o ponto de partida da profecia 490 anos para o povo de Israel a septuagésima semana a semana setenta não está no futuro já está no passado ela se cumpriu no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aceitou a septuagésima semana foi a última semana dada para o povo de Israel como nação Estevão é apedrejado por causa da visão que ele teve 1810 anos depois a profecia cumpre-se literalmente até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado Jesus entrou no santuário celestial não feito por mãos humanas o santuário terrestre era símbolo do que o Senhor Jesus realizaria no santuário celestial o sacerdote terrestre era um símbolo do sacerdócio de Cristo que é o nosso verdadeiro sacerdote verdadeiro sumo sacerdote Jesus então iniciou a purificação do santuário apagando os seus pecados e os meus pecados do dia 22 de outubro de 1844 pra cá começou o tempo do fim Jesus poderia e pode voltar a qualquer momento mas eu não preciso temer o Senhor Jesus está ao meu lado pastor mas esse negócio de juízo de volta de Jesus eu estou morrendo de medo se você tiver medo do juízo e da volta de Cristo você vai pedir que os montes caem sobre você você não pode ter medo Deus é um pai amoroso que é o juiz mas conferiu ao filho o direito de julgar Jesus o mesmo que morreu por você na cruz do calvário ele é o nosso juiz e ao mesmo tempo é o nosso advogado eu estava pregando numa igreja na zona norte de São Paulo quando eu terminei o sermão a saída vários rapazes me procuraram e disseram pastor vamos conversar um pouquinho vamos conversar eu gosto de bom papo conversamos das nove e meia às onze e meia da noite sobre música na igreja e outras questões que os jovens ali tinham mais ou menos às onze e meia da noite nós fizemos uma oração nos despedimos eu estava sem automóvel naquela noite não sei se emprestei o carro para alguém se o carro estava quebrado mas eu me lembro que saindo da igreja na igreja do Tucuruvi na zona norte de São Paulo a igreja fica na rua Cruz de Malta eu iria descer a rua Cruz de Malta até uma avenida chamada Guapira porque eu ia tomar um ônibus em direção ao bairro de Ipiranga onde eu morava então passava ali um ônibus chamado Museu de Ipiranga ele fazia o ponto final no Museu de Ipiranga então eu ia tomar um ônibus para ir então de volta para casa os rapazes me disseram pastor aqui é uma região um pouco perigosa tem ocorrido alguns assaltos alguns crimes nós vamos conseguir até o ponto de ônibus eu disse amados irmãos em Cristo quando eu estava fora da igreja quando eu não estava seguindo os caminhos de Cristo eu saia de casa às onze e meia para voltar seis da manhã ou sete da manhã quando eu voltava às vezes ficava dois, três, quatro dias fora de casa com Jesus no coração eu vou ter medo de ir até o ponto de ônibus vocês podem ficar tranquilos então aqueles rapazes subiram a rua Cruz de Malta a diaconisa chefe mãe de um daqueles meninos bondosamente ficou ali para fechar a igreja subiram a rua eu desci era mês de julho era o mês da semana da oração dos jovens e aquela região do Tucuruvi ali perto do outro forestal é uma região fria em São Paulo eu estava com um paletóide de lã a bíblia embaixo do braço me dirigindo então até o ponto de ônibus alguma neblina uma rua completamente deserta quando eu cheguei no ponto de ônibus alguém veio por trás e eu não percebi alguém veio por trás e colocou a mão no meu ombro eu só percebi a hora que senti a mão no meu ombro qual seria a sua reação eu tive a pior reação possível para o cristão eu fechei a mão e já me virei para reagir para me defender vejo as incoerências de um ser humano pecador embaixo do braço o que? a bíblia e outro braço pronto para dar burduara já são as incoerências de um ser humano pecador ah pastor Mota não fala isso não há várias visitas aqui hoje à noite há várias pessoas ouvindo pela rádio do novo tempo pessoas vão assistir o testemunho vai pegar mal para o senhor pastor queridos eu sou tão ou mais pecador do que todos vocês que me ouvem eu sou o maior dos pecadores então eu me virei para reagir por sorte era um rapaz mais ágil do que eu o velho homem ressurgiu eu me virei para reagir por sorte o rapaz era mais ágil ele deu um salto para trás disse calma aí meu irmão eu falei calma aí você o que você quer aí ele olhou para mim com medo e eu também com medo olhou para mim e disse você é daquela igreja ali eu pensei e agora se eu disser que sou da igreja ele vai saber que eu sou cristão cristão não anda armado não briga é paz Jesus amor salvação ele vai me assaltar mas eu não ia pecar mentindo eu já havia pecado tentando agredir o rapaz porque o velho homem ressurgiu foi um pecado involuntário mas eu não ia pecar conscientemente mentindo eu disse eu sou da igreja sim inclusive eu sou pastor aí o rapaz disse ah você que estava pregando eu disse sim ouvi tudo que você falou e é tudo papo furado de crente louco como a igreja estava super lotada numa cima de oração especial é possível que ele estivesse na igreja e eu não tivesse percebido mas normalmente quando você prega você olha para o rosto das pessoas e eu entendi que ele não estava na igreja fui ficando mais calmo vi que não era salto disse olha como é que você me diz que ouvi o sermão se você não estava na igreja então ele explicou me disse pastor eu passei em frente à igreja e havia um irmão ali à porta um senhor ali à porta que falava um pouco esquisito esse irmão que segundo o rapaz falava um pouco esquisito é nosso irmão Oscar ou Oscar que é um chileno e esse irmão Oscar ele falava um portunhol na época uma mistura de português com espanhol hoje está com português melhor mas tinha um pouco de sotaque e como o rapaz só falava em gírias então alguns ruídos interferiram ali a comunicação dos dois o rapaz só falava em gírias nosso irmão só falava em portunhol mas esse irmão tinha um costume interessante um bom costume ele ficava à porta da igreja e todo mundo que passava pela porta pelas ruas ali ou pela rua ele convidava para entrar é um bom trabalho missionário o meu irmão vinha aqui e convidava para entrar a maioria dizia não mas de vez em quando alguém entrava então o nosso irmão Oscar fez isso abordou o rapaz e pediu que ele entrasse aí o rapaz me disse olha eu fiquei na dúvida entro, não entro, entro, não entro acabei não entrando mas eu ouvi tudo o que o senhor disse por que ele ouviu? porque no hall tinha um alto-falante uma caixa de som para que os diáconos pudessem ouvir o que? o discurso pudessem ouvir o sermão então na verdade ele não entrou na igreja ele ficou no hall mas ouviu todo o sermão e disse eu insisto ouvi tudo o que o senhor disse e é tudo papo furado de crente louco mas por que você não acredita no que eu falei? olha Jesus te ama ele quer te perdoar quer te salvar e pastor olha isso aí pode parecer muito bonito mas eu não creio em nenhuma palavra mesmo porque eu já fui longe demais já fiz tanta coisa errada pastor e da onde eu estou não não tem mais retorno não tem mais salvação e eu nem creio em Jesus mesmo aí eu lembro que eu abri a bíblia li alguns versículos bíblicos para ele disse olha Jesus pode te perdoar pode te transformar eu falei um pouco sobre Saulo como Deus o transformou em Paulo falei sobre Manassés falei sobre Davi contei rapidamente meu próprio testemunho ele disse ah pastor isso aí é nada eu vou contar a minha vida para o senhor aí ele me contou um pecado disse Jesus perdoa me contou um segundo pecado disse Jesus perdoa me contou um terceiro pecado disse Jesus perdoa me contou um quarto pecado Jesus perdoa meu irmão eu não sou padre e mesmo que eu fosse padre o meu conselho seria o seguinte não confesse seus pecados para mim confesse para Jesus que é o único intercessor e é o único que pode perdoar seus pecados não pastor não estou confessando não só estou contando para o senhor ver que não tem jeito na minha vida queridos que vidinha miserável era um crime mais um crime mais um pecado mais um crime no Carandiru onde eu trabalhei por alguns anos pregando a palavra de Deus eu batizei dezenas e dezenas de presidiários estive em contato por vários anos com pessoas que estavam no fundo do poço mas eu nunca ouvi em todo o meu ministério uma vida tão terrível quanto daquele rapaz crimes hediondos mas eu fui dizendo Jesus perdoa Jesus perdoa a uma certa altura eu disse vamos fazer uma oração que orar o que pastor eu só orei uma vez na minha vida e Deus não ouviu oração eu disse que oração foi essa? ele me contou disse pastor o meu irmão e eu invadimos a casa de uma senhora viúva amordaçamos a velhinha prendemos ela no banheiro e tudo que nós podíamos pegar nós pegamos era uma senhora viúva mas estava bem de vida tinha uma boa pensão ali então nós pegamos aparelhagem de som televisão o que nós podíamos pegar nós pegamos nós íamos vender os aparelhos para com dinheiro comprar cocaína quando saíamos da casa tinha uma viatura da rota parada bem em frente rota é rondas ostensivas Tobias Aguiar a viatura da rota bem em frente a casa algum vizinho viu ou ouviu alguma coisa e chamaram então os policiais aí o rapaz me disse meu irmão e eu soltamos a muamba sacamos as armas e disparamos contra os policiais e dentro da viatura um policial armado com uma metalhadora disparou uma rajada e as balas atingiram a mim e a meu irmão a essa altura o rapaz virou as costas levantou a camisa e mostrou as cicatrizes de ferimento a bala disse pastor eu caí muito mal mas meu irmão caiu por cima de mim eu estava mal pastor mas eu percebi que meu irmão estava pior do que eu estava entre a vida e a morte e eu fiz a única oração da minha vida Senhor Jesus perdoa o meu irmão salva o meu irmão não deixa meu irmão morrer não mas pastor o meu irmão morreu nos meus braços que Deus é esse que deixou que meu irmão morresse se o senhor tem ideia pastor do que é ter o sangue do próprio irmão sobre o seu corpo o senhor tem ideia do que sentiu o irmão morrendo nos seus braços como é que eu posso crer esse tal de Jesus que deixou meu irmão morrer aí eu expliquei com muito amor com muito tato com muito carinho eu disse meu irmão foi culpa de Jesus foi Jesus que mandou vocês andarem armados foi Jesus que mandou vocês usarem cocaína foi Jesus que mandou vocês invadirem aquela arma aquela casa foi Jesus que mandou vocês sacarem a arma e resistirem a ordem de prisão reagirem a ordem de prisão não vocês simplesmente colheram o salário dos seus próprios erros e pecados eu tenho certeza que Deus deu muitas chances para o seu irmão e Deus está sendo tão bom para você nessa noite que dá mais uma chance para você também só fez uma oração vamos fazer a segunda só orou uma vez vamos orar pela segunda vez e ele começou a chorar estava firmão até aquele momento um rapaz moreno altão um pouco menor do que eu eu tenho 1,94 o rapaz tem 1,90 mas o rapaz mais forte do que eu ele começou a chorar disse pastor eu já fui longe demais eu disse não todo o pecado será perdoado aos homens mas ele chorando disse pastor mas eu cometi um crime na minha vida que Deus não pode perdoar e eu vou contar queridos pessoas que me ouvem pela novo tempo os que me assistem aqui os que veem pela internet pelo DVD não fiquem escandalizados não porque nesse livro aqui há por exemplo a história de filhas que seduziram o próprio pai ou não e engravidaram o meu pai há histórias nesse livro aqui de irmão por exemplo que abusou da própria irmã ou não há e está na Bíblia eu vou contar não é para escandalizar ninguém não é para mostrar que ponto chega um ser humano o rapaz com lágrimas nos olhos disse pastor eu usei cocaína e sobre o efeito de cocaína eu tentei abusar de minha própria mãe e eu não tive relações com a minha mãe porque os vizinhos ouviram a minha mãe gritando e chorando pedindo socorro e me tiraram nu de cima da minha própria mãe pastor tem salvação para mim sabe queridos me deu um nó no estômago um nó na garganta assim eu fiquei tão enojado eu quase vomitei e eu pensei assim está perdido já fui longe demais mas se Deus me usou alguma vez em meu ministério foi aquela noite a essa altura madrugada já porque eu pensei uma coisa e falei outra eu tenho certeza que Deus me usou como instrumento hoje eu entendo melhor o amor de Deus isso ocorreu há mais de duas décadas atrás eu era recém formado em teologia não tinha experiência que eu tenho hoje hoje eu entendo melhor o plano de Deus e o amor de Deus eu olhei para ele e disse meu irmão Deus pode perdoar esse pecado também só fez uma oração vamos fazer a segunda racionalmente eu não faria isso eu não sou uma pessoa muito inteligente não mas eu tento ser racional eu abracei o rapaz podia ter orado sem abraçar eu abracei o rapaz e me ajoelhei com ele na Guapira a Avenida Guapira Zona Norte de São Paulo podia ter orado em pé mesmo mas me ajoelhei nós dois ajoelhados abraçados ele chorava e eu também as pessoas passavam e gritavam ô crente louco e os dois abraçados chorando ali eu fiz uma oração simples meu pai querido perdoa-se teu filho que ele entenda o plano da salvação o plano da redenção arranca o pecado do coração desse rapaz que ele abraça Jesus como salvador e senhor que ele tenha uma vida melhor hoje que tenha certeza que vai receber das suas mãos a coroa da vida eterna que ele entenda que não foi longe demais uma oração simples qualquer cristão faria terminei a oração ali emocionado mas o rapaz chorava muito nos levantamos eu era mais mago na época é verdade e um rapaz muito mais forte do que eu ele me pegou assim e me levantou com um abraço bem apertado e ele falou literalmente o seguinte pastorzão meu irmão cara Jesus me perdoou mano eu estou sentindo meu coração queimando eu estou sentindo como se houvesse uma mão poderosa arrancando o pecado aqui do meu coração eu estou sentindo que o senhor Jesus me perdoou agora nos abraçamos na noite seguinte ele foi à igreja assistiu o sermão na manhã seguinte foi uma quinta-feira na sexta-noite ele foi à igreja no sábado ele estava na igreja participou da santa ceia participou pastor participou é uma cerimônia aberta a quem quiser participar a única proibição que é na santa ceia é você não pode proibir a proibição é a seguinte ninguém tem o direito de proibir cada um toma de acordo com a sua consciência mas é uma cerimônia aberta a quem quiser participar o rapaz participou da santa ceia um amigo meu por nome Samuel começou a ministrar estudos bíblicos para esse rapaz nós conseguimos uma clínica de desintoxicação para o rapaz se livrar da cocaína os meses se passaram eu o batizei depois eu batizei a sua noiva depois eu fiz o casamento dos dois os filhos nasceram eu dediquei as crianças a Deus as crianças cresceram e eu batizei os filhos desse rapaz é meu amigo frequenta a minha casa somos irmãos em Cristo Jesus alguém completamente transformado porque abraçou a Jesus como salvador e senhor estava no fundo do poço do pecado mas o senhor Jesus foi lá no fundo do poço onde ele estava e o resgatou para a vida eterna eu vou orar agora vou orar por você que me ouve pela rádio novo tempo vou orar por você que assiste via internet ou via dvd e vou orar por todos que estão aqui nessa noite vou orar por todos os que querem receber o perdão do nosso senhor e salvador Jesus Cristo e todos os que querem ter a certeza absoluta que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote apagando os nossos pecados dos registros do céu intercedendo por cada um de nós diante do pai vou orar por todos os que me ouvem mas para os que estão aqui nesse momento eu quero fazer um apelo especial para você que me ouve também mas notem eu quero orar por você que tem algum pecado acariciado eu não sei o que é e não me interessa entre você e Deus há alguma coisa que está atrapalhando o teu relacionamento com Jesus e você quer pedir perdão agora para Deus entre você e Deus eu não quero saber qual é o pecado há alguma coisa que incomoda o teu coração alguma coisa que faz você perder o sono alguma coisa do passado que está te amarrando esse mundo ainda você quer sair daqui em paz tranquilo na certeza que foi perdoado eu vou fazer uma oração especial para você agora entenda uma coisa não vamos ter nenhuma mensagem musical é um apelo direto ao seu coração há alguém aqui que quer uma oração especial nesse momento pedindo que Deus perdoe os seus pecados você quer sair daqui livre e perdoado você se levanta e vem aqui a frente agora e eu vou orar para você você que tem alguma coisa no teu coração que está atrapalhando o seu relacionamento com Jesus não importa qual seja o pecado você quer dizer Senhor Jesus eu quero receber o perdão agora quero sair daqui em paz para deitar e logo pegar no sono você quer vir aqui a frente você se levante e venha e eu vou fazer uma oração especial para você eu já estou aqui para pedir perdão para os meus pecados pode vir meu querido todos vocês que tem algum pecado acariciado e querem pedir perdão a Deus agora podem vir aqui a frente e eu vou orar para vocês para que saímos daqui livres iniciando uma nova vida ao lado do Cristo Jesus e vocês que não são batizados ainda eu oro também para que no futuro muito próximo vocês tomem essa decisão de selar a vida ao lado de Cristo Jesus pode vir pode vir mais a frente aqui não tem problema nenhum não tenho medo de passar diante da câmera não pode vir aqui todos os que querem essa oração especial pode vir aqui chega mais perto do altar aqui pode vir querida pode vir aqui pode vir você que me ouve pela internet agora me assiste pela internet os que ouve pelo novo tempo se você quer participar dessa oração feche também os seus olhos coloque sua mão sobre o seu coração e nós vamos orar nesse momento pedindo que Deus perdoe os nossos pecados e transforme a nossa vida amado Pai Celestial viemos aqui essa noite Senhor para estudarmos a tua palavra entendemos que o juízo já se iniciou em outubro de 1844 o chamado juízo investigativo estamos tranquilos Senhor estamos em paz porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso intercessor é o nosso sumo sacerdote e nós abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor estamos tranquilos na certeza absoluta de que brevemente estaremos unidos com o Senhor nas mansões celestiais mas tu sabe Senhor que nós somos fraquinhos nós somos pecadores nós somos miseráveis nós somos pó por isso nesse momento solene e sagrado nós humildemente suplicamos o perdão pelos nossos pecados e faltas não pelos nossos méritos Senhor não olhes para nós nesse momento olhes para o teu único filho que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário não olhes para os nossos pecados Senhor olhes para o sangue de Cristo que está nos purificando nesse momento transformando a nossa vida e nos dando a certeza absoluta da salvação que há na pessoa de Jesus Cristo obrigado Senhor porque sabemos que os nossos pecados estão sendo perdoados agora e que o nosso intercessor o nosso sumo sacerdote vai apagar dos registros celestiais os nossos pecados vai colocar ao lado de cada pecado a frase perdoado e salvo pelo meu sangue obrigado Senhor por essa certeza nós queremos sair daqui em paz nós queremos afirmar que para nós o viver é Cristo se a morte chegar a morte para nós é lucro porque nós temos certeza absoluta que receberemos das mãos de Jesus a coroa da vida eterna Senhor Tu sabes que vai nossa mente e nosso coração Tu sabes quais são os nossos medos nossas frustrações nossos pecados angústias fraquezas nós queremos colocar tudo nos seus braços de amor nós somos fraquinhos nós somos aleijados nós não podemos andar sem o teu poder toma no Senhor teus braços de amor nos abraça com muita força agora queremos sentir o teu calor o teu abraço o teu poder queremos sentir que o Senhor nos toma nos seus braços de amor nesse momento está nos conduzindo em direção a vida eterna obrigado Senhor por essa certeza unjas com teu poder a cada um de nós que estamos aqui nesse momento e a cada pessoa que assiste a programação e a cada pessoa que ouve pela rádio novo tempo que o teu santo espírito atinja cada pessoa sincera nesse momento que sintam teu amor e teu perdão também onde quer que estejam porque nós oramos em nome do Senhor Jesus amém Senhor Deus amém Deus abençoe a todos e até a aula de amanhã onde vamos estudar sobre o dom de línguas há um verdadeiro dom de línguas na Bíblia mas há uma contrafação no mundo religioso vamos ver o que é o verdadeiro dom de línguas e qual é o falso dom de línguas é um tema que você não pode perder na próxima aula Deus abençoe a todos e até a aula de amanhã este programa foi transmitido ao vivo direto da Igreja Adventista do sétimo dia em Mirassol voltamos agora com a nossa programação normal e até a aula do sétimo dia